Música Boa noite irmãos É, deu pra você perceber que nós é gaúcho né Aí o cara falou assim Chegou um irmãozinho muito assim e falou O irmão é gaúcho? Falei não, sou paraibano Não tem nada a ver né Nós temos uma igreja sobre rodas Onde nós divulgamos o evangelho No meio dos rodeios Das ruas aqui Já ando por todos esses lugares aí né E o pastor Anildo é meu amigo lá de Campo Morão O pastor Anildo falar de mim é meio suspeito Porque cada vez eu passava na igreja lá Ia para o Rio Grande e passava lá Sempre meio só com o fiapo da Guaiaca né Mas ele veio longe para cá Mas agora eu descobri Que por aqui também vai para São Paulo Então aí faz horas que era para nós passar aqui já né Então o pastor Anildo é um amigão nosso Quase foi pastor da nossa igreja lá em Maringá Hoje que eu fiquei sabendo né Quase foi Mas era para vocês estarem aqui né Um povo abençoado Eu já vi assim Um povo diferente Um povo bacana né Que é vocês E nós vamos cantar duas canções Eu quero já apanhar ali Põe bem rapidinho aquele vídeo Só para você ter uma ideia O que é que nós fazemos Bem rapidinho assim só Eu tenho duas canções Deu qualquer coisa eu canto uma só Não dá nada não Aí então esse é um pouquinho do que nós fazemos Do nosso trabalho nos rodeios Nós somos uma igreja sobre rodas Deu ali para você perceber o que é o nosso trabalho O que é uma igreja sobre rodas É uma coisa muito estranha irmãos É uma coisa meio de louco sabe É uma coisa que não tem A gente não tem nem muita ideia né Do que que é isso Mas é uma coisa que nós amamos Que nós gostamos de fazer É algo que Deus colocou no meu coração E não tem jeito de ser diferente Porque eu Quando eu fui para a estrada Eu tinha medo de passar fome Porque você veja bem Tem a mulher Dois filhos Era um pequeno Minha mulher professora Ganha 78 mil por mês lá Paraná é uma loucura né Tem alguma professora aqui Que ganha mais É deve ter né Por lá Lá 78 para frente Ela vai aposentar agora Parece que com 105 É lá o rato lá Diz que agora Só de falar que vai ser Professora já dá um salário mínimo Só de falar que vai ser né Glória a Deus Eu espero que Deus Deus vai ser justo com ela Ela faz 30 anos Que está já estudando né Já está para se aposentar Então Eu creio sim que Deus Mas enquanto o Pia arruma lá Pode sortar Já dá para sortar lá Para eles verem Como é que é lá o negócio Ou eu canto uma primeira Vou cantar uma primeira então Porque ele usa Sapatinho de argodão Eles pediam para mim Cantar essa irmãos Eu vou até cantar né Olha para o irmão Assim pisca uns olhos Para ele assim Fale Cuidado irmão Agora o outro Com sapatinho de argodão É Sapatinho de argodão Está aí Um chotezito Vem assim ó A igreja quando esfria Há motivo Porque não leva a vida Em consagração Mas o crente Quando ora fervoroso O Espírito Santo Mora no teu coração Cuidado irmão Toma cuidado Toma cuidado Com a falta de união Se o inimigo Entrar você não vê Por quê? Porque ele usa Amém Já tem alguém que sabe A igreja quando estiver Em contenda Deve tomar Essa orientação Pois o salário Do inimigo É o pecado Pela contenda Lá no céu Não entra Cuidado irmão Toma cuidado Toma cuidado Com a falta de união De um inimigo Porque ele é ouro A igreja ora pedindo com fé Naquela hora só recebe alegria E o fogo santo Cada vez aumenta E o coração Do crente Nunca mais desfria Cuidado irmão Toma cuidado Com a falta de união Se o inimigo Se o inimigo Entrar você não vê Porque ele usa Sapatinho de agosto Cuidado irmão Toma cuidado Se o inimigo Entrar você não vê Por quê? Porque ele é ouro Conseguiu? Conseguiu, Viado? Conseguiu? Só pra vocês terem uma ideia Bem rapidinho Esse aí é um trabalho Que nós fazemos nos rodeios Aí nós saímos, ó Isso é famoso Eu conheci Que eu te vi na rua Não, na rua Não, não Veio que ele Veio que ele Vocês permitem Que nós cantem uma música Que vocês? Que é o nosso missionário O maior missionário De todos os tempos Que teve nessa terra Chamado Patrão maior Jesus Cristo de Nazaré E é pra esse Jesus E pra vocês Que nós queremos cantar Já na primeira Barraca Fomos bem recebidos Vamos lá então Vamos cantar Uma vaneira Que fala um pouquinho Da família Música que eu vim com o tempo, eu mostro mais para vocês. Só para você ter uma ideia do que nós fazemos. Esse tipo de trabalho, qual é a maior dificuldade? Pessoas para ir com a gente. Mesmo que paguem, não acham ninguém que vai. Não, não, porque esse é um chamado, né? E esse rodeio é o maior rodeio do mundo. Aí tinha 500 mil gaúchos nesse rodeio. Aí é só um pedacinho que nós estamos. Mas vocês não têm ideia. O tamanho se chama Rodeio da Vacaria. Tem cada dois anos. O ano que vem, 2024, vai ter. Se você quiser ser nosso parceiro, tem várias maneiras. Você indo, que é uma das partes importantes, indo lá com nós. Você contribuindo para que nós vá lá, doando Bíblia, para que nós possamos distribuir. Eles são muito receptivos. Estou falando difícil, né, pastor Vindelos? Receptivo, nem sei o que é direito. Mas eu vejo falagem, daí é bom também. Então, é um povo muito acolhedor, o gaúcho. Então, você viu ali, o gauchinho de Cristo, já sou conhecido lá. Então, nós saímos de manhã, trabalhamos até, tipo, 11 horas, meio-dia. Até a hora do almoço deles, que eles param, tudo rodeia, vem tudo nas barracas. Depois nós descansamos e à noite nós saímos de novo. É um trabalho muito bom, irmãos. Não sinto nem canseira. De tão bom que é, irmãos. Porque quando você vai fazer algo que você gosta, você não sente canseira. Eu tenho 64 anos, irmãos. Estou mais pena e bico, né? Mais bico que pena, né? Mas estou pilhando. Esse dia passei por grandes enfermidades, tiraram minha vesícula, me deu um... Só Deus. Mas, eu estou aqui firme. E esse ano de 2024, se eu estiver vivo, e o Senhor não me carregou ainda lá para a querência do céu, eu quero participar desse rodeio de novo. Por enquanto, estou eu e meu companheiro, Oséias. E Oséias está tocando gaita. Vai pelar o coco de tanto tocar gaita lá o dia inteiro. E, de repente, você toca um violãozinho, você carrega um saco nas costas. Vamos com nós. Você vai ver que coisa diferente. Não existe nenhuma igreja gaúcha, irmãos. Nenhuma. Estou querendo levar o Lucas e a esposa dele. Vai casar. Já casou ou vai casar? Vou levar esses dois aí. Vou vestir aquela mulher de prenda. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Quase dois metros de Arthur. O Lucas com uma bomba achona. Ele já é apaixonado. Ele morou no lugar mais bonito do Rio Grande, que se chama Alegrete. Coisa de louco aquilo lá, né? Negado de bombaço na rua, cavalo. E eles carregam um cavalo no meio da rua. Aquela festa que tem no centro ali, né? Tem uma feira ali, mas ferve de gauchada lá. Então, orem, irmãos, por esse projeto. Eu já estou com 64 anos. Eu não vou conseguir abrir uma igreja mais no Rio Grande do Sul, porque não tem nem força física, né? Não tem como eu ir. Meus filhos, eu tenho uma filha médica. O Pia está terminando, vai, está indo para a engenharia. Minha filha está terminando medicina. Meu Pia e a esposa dele estão fazendo engenharia mecânica. E o Zéias está aqui. Ele falou, ó, se Deus falar comigo, eu vou para o Rio Grande. Então, está aqui. Ele fala, ó, eu estou aqui. Eu gosto de tocar, estou aprendendo acordeão. De repente, Deus fala comigo. Eu vou aí, faço um seminário, me formo pastor e vou lá para o Rio Grande. Então, irmãos, é assim que nós vivemos. E Deus tem nos abençoado, assim, de maneira extraordinária. Tem algumas coisas, hein, que pegam bastante gente, né? Assim, porque não é fácil, né, irmão? Você imaginou você sair da tua casa sem saber se você vai trazer a boia para os teus fios? Mas com a certeza que você vai conseguir. Deus tem me ajudado tanto, assim. Minha filha é médica por causa que Deus colocou ela dentro da universidade. Senão, jamais. Mas ela, eu sabia que ela ia ser médica. Ela fez 40 vestibulares, só no Paraná. E um dia, tocando numa festa lá, o cara chamou no canto e falou, vou pagar medicina para a tua filha. E hoje minha filha já é médica, está terminando, está nos ambulatórios, já está terminando. Medicina, quando ela chegou na universidade, o curso dela estava quitado em seis anos. Ela ganhou uma bolsa 100%. Não gastei muito cruzeiro com ela até hoje. Esse é o Deus que nós servimos. Então, custa eu sair aí pelas ruas. Ontem nós fizemos seis cultos. Nós viemos com a boca da trela para nós, nós já paramos e cantamos para eles, né? Mas eu quero te agradecer, viu, pastor Anel, pelo carinho que você sempre esteve comigo. E agora estou conhecendo mais um povo que vai orar por mim. Nós temos um canal no YouTube, coisa chique demais, nem sei o que é isso. Mas eu sei que tem. Então, você pode lá bater no clicar lá, check lá, eu sei, você sabe como é que é. Eu nem sabia, mas tem um cara aí que ficou rico, usando o vidro gauchinho, rapaz. Mais de quase dois milhões de visualizações o cara teve. Ele falou, mas gaúcho estão ganhando dinheiro com você. Falei, ah, eu não estou muito preocupado, que você trouxe ainda. Mas daí fizeram um canal lá, então tem lá o canal YouTube, gauchinho de Cristo. Manda lá de vez em quando um boa tarde, como é que está? Nós estamos aí pelas estradas, falando de Cristo com essa igreja sobre rodas. Irmãos, se eu chorasse alguma coisa para você aqui, a não ser de alegria, seria um hipócrita. Porque o que Deus tem me abençoado é coisa tremenda. Não farta nada, não farta comida, não farta paz, não farta alegria, não farta nada, irmãos, para nós. Mas nós precisamos de oração de vocês, porque nós precisamos de vocês orando por nós. E precisamos de pessoas que nem o pastor Anildo, que tem coração missionário, irmãos. Eu só vou na igreja do caboclo, se ele tiver coração missionário, eu não vou. Mas porque, gaúcho, o que eu vou fazer lá o cara? Não dá nem um sorriso para a gente lá. Agora, Anildo não tem jeito. Primeira vez que eu falei, mas esse cabelo de fogo aí, do apaixonado, permissão. Mas nós já demos tanta risada com ele, e é tomador de mate ainda, homem. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu tenho muito carinho pela vida do Anildo, né? Nunca, sempre, Anildo, estou passando aí, estou precisando de umas comidas aí. Chego passado lá na igreja, que ele era pastor, sempre tinha alguma coisa. Mas para terminar a minha participação, quero vir aqui ficar uns dias por aí, né? Não sei se vou ou não vir, né, pastor, depois dessas coisaradas, esses caos aí. Mas se deu certo o negócio, né? Eu vou ficar uns 15 dias por aí, cantando, andando para o interior, para essas ruas, fazendo evangelismo. E você pode ser um evangelista com nós. Indo, contribuindo, orando e cuidando como você tem cuidado de nós. Muito obrigado, irmãos. Eu quero cantar a oração do gaúcho com vocês. Jesus, quero ouvir tua voz. Jesus, vem falar comigo. Jesus, quero o teu perfume. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ver com teus olhos. Não quero andar sozinho. Jesus, quero dar presença. E andar só no teu caminho. Jesus, quero é pura verdade. Que alegra meu coração. Que alegra meu coração. Jesus é o melhor amigo. Nas nossas tribulações. Estrela de todas as manhãs. Jesus, tu é puro amor. Jesus, tu é o grande mestre. Jesus, nosso salvador. Jesus, tu é o grande mestre. Jesus, nosso salvador. Jesus, nosso salvador. O que é o grande mestre? O que é o grande mestre? Ele é o grande mestre. Jesus, o que é o grande mestre? Jesus, quero ser fiel. Enquanto no mundo viver Eu quero tua sabedoria Não deixe minha fé morrer Jesus não me abandone Por esta grande missão Eu sei que tu está me ouvindo Esta é a minha oração Eu sei que tu está me ouvindo Esta é a minha oração Deixa o Senhor ouvir tua oração esta noite Cante comigo assim ó Jesus quero ser fiel Enquanto no mundo viver Eu quero tua sabedoria Não deixe minha fé morrer Jesus não me abandone Por esta grande missão Eu sei que tu está me ouvindo Esta é a minha oração Eu sei que tu está me ouvindo Cante comigo assim ó Esta é a minha oração Eu sei que tu está me ouvindo Esta é a minha oração Fecha os teus olhos e canta com a alma agora Vamos lá Cante com a alma assim para o Senhor Que Ele vai ouvir tua oração nesta noite E Ele vai mudar tua história nesta noite Ele vai curar tua alma angustiada Você vai sair daqui diferente Você vai sair daqui em paz com alegria Então fecha os teus olhos e canta pra Jesus assim ó Jesus quero ser fiel Enquanto no mundo viver Eu quero tua sabedoria Não deixe minha fé morrer Jesus não me abandone Por esta grande missão Eu sei que tu está me ouvindo Esta é a minha oração Eu sei que tu está me ouvindo Esta é a minha oração Eu sei que tu está me ouvindo Esta é a minha oração Cante comigo assim ó Eu sei que tu está me ouvindo Esta é a minha oração Escuta Senhor a nossa oração nesta noite Senhor Cura o coração angustiado Pai Nós dá saúde, alegria, paz Para que nós possamos semear teu Evangelho Dá sabedoria para nós Pai Para o pastor Anildo Que o senhor trouxe de lá Colocou aqui Para este povo que está aqui Senhor Para que nós possamos Senhor Ter a tua sabedoria Tua palavra diz que a sabedoria Está gritando nas esquinas Então hoje sabedoria Entre na nossa alma Nós abrimos nosso coração Senhor E deixamos que a sabedoria Entre em nossa mente Para que nós verdadeiramente Tenha a paz do Senhor Que essa paz esteja dentro de nós Ouvimos tantos cânticos lindos Falando do Senhor Que o Senhor é único E o Senhor é único mesmo Muito obrigado Senhor Por esta oportunidade Que o Senhor usar a vida De este homem tão abençoado Que o Anildo Que o Senhor Supra todas as suas necessidades Materiais, espirituais Da sua família E que ele seja um canal de bênção Para este povo E que ele seja Senhor Uma ligação Entre o Senhor e este povo Aqui Pai Que ele seja a boca do Senhor Nesta cidade Senhor E que esta igreja Todos os irmãos daqui Façam a diferença Nesta cidade Pai Ungem eles com o teu olho Santo Dá para eles Alegria Cura a alma De cada um Que está nos ouvindo Por este mundo afora Se está na internet também Abençoa Senhor Cada um de nós E agora nós vamos seguir Enviando em frente Que nós sejam abençoados Neste congresso Nós possamos ouvir A tua voz E sair de lá também Alegres Pai Conduza nós Senhor Em paz Por estas estradas Senhor É o que nós te pedimos E eu que te peço Senhor Em nome do teu filho amado Jesus Amém irmãos Amém